Música 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 Glória a Deus, aleluias Música Faça uma oportunidade agora para os irmãos e irmãs, fome na voz do Senhor, amém? Música Vamos lá Música Tem que ser rapidinho galera, que a hora está passando Música Galera, vamos mudar para baixo, bateria e guitarra Vocal tudo aqui, vamos louvar Jesus, amém? Música Música Vamos louvar Música 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 Música